Música Imóveis devem ter segurança redobrada em período de férias. Número de pessoas com mais de 60 anos aumentou 41% em 10 anos no Brasil. O FPA aguarda notas do Enem para divulgar listão de aprovados. O consórcio construtor de Belo Monte descumpre acordo com o governo do Pará. Bilhete único valerá para toda a região metropolitana de Belém. Oswaldo Guilde é homenageado em exposição em Belém. E o município de Bragança celebra São Benedito. Agora, no Nazaré Notícias. Música Durante as férias, muitas famílias saem das cidades. E as casas vazias são atrativas para roubos. Veja agora como manter seu lar mais seguro na reportagem da equipe da TV Nazaré em Jiparaná. No período de férias, muitas pessoas deixam suas casas sozinhas, o que se torna um prato cheio para quem quer praticar furtos sem nenhuma dificuldade. O índice, não a nível de Jiparaná, mas a nível de Brasil, que hoje em torno de 25% a 30% aumenta o índice de furtos e assalto a mão armada nesse período. Devido a pessoa deixar a casa sozinha, viajar sem tomar nenhuma medida. E também o aumento do volume de dinheiro que começa a rodar na praça. Então, isso também chama a atenção dos ladrões para assalto a mão armada também. Desligar a campainha, instalar trancas, alarmes e cerca elétrica ajuda a inibir a ação de criminosos. João, que está no ramo de segurança privada há mais de 30 anos, dá outras sugestões. Como colocar grade na janela, procurar não deixar jornais expostos, pedir para que uma pessoa de confiança retire jornais, revistas, enfim, tudo que o Correio costuma deixar na caixa de Correio, porque chama a atenção que a casa realmente está sem nenhuma pessoa. Contratar uma empresa que faça segurança privada também é uma boa alternativa. O investimento até pode parecer salgado, mas a tranquilidade de uma casa segura durante as férias compensa qualquer gasto. Não comentar sobre a viagem com estranhos e manter a rotina da casa aparentemente normal são outras alternativas para fugir da atenção de ladrões. O que a gente não indica é mudar a rotina do ambiente, ou seja, quando você está em casa você não deixa a luz ligada, quando você viaja você deixa a luz ligada. Manter a rotina normal do dia a dia do ambiente e reforçar portas, grades, em janela, enfim, tomar algumas medidas para o mínimo de proteção. Quem não viajar também deve tomar cuidado, pois nem só as casas são ameaçadas por furtos e assalto. O que a gente pede aqui é que a população ao sair ao comércio, quando receberem o seu salário, cuidar desses recursos, as pessoas mais idosas andarem acompanhadas de filhos, de netos, sobrinhos, amigos, que possam resguardá-los dessa segurança. Os segurados do INSS que recebem até um salário mínimo terão seus benefícios corrigidos na folha de pagamento de janeiro de 2012, que começa a ser paga no dia 25 de janeiro e vai até o dia 7 de fevereiro. Ao todo são mais de 19 milhões de pessoas em todo o país que terão seus benefícios reajustados pelo novo mínimo. O novo piso corresponde ao salário mínimo em vigor a partir de 1º de janeiro, que será de R$ 622,00. E segundo o IPEA, em 10 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou 41% no Brasil. No mesmo período, a população com mais de 80 anos cresceu 81%. E nessa fase da vida, surgem situações que os idosos jamais esperavam. Para muitos, essa é a melhor idade. Chegar aos 65 anos é uma vitória. Contudo, continuar bem a partir daí é uma batalha. Hoje, 10% da população do Brasil é idosa. São pessoas que chegaram na terceira idade. Mas segundo uma pesquisa do SESC, envelhecer não é sinal de felicidade, porque 35% desses idosos já sofreram algum tipo de violência. As principais vítimas são homens, 40% deles com idade superior a 80 anos. A nível mundial, as mulheres sofrem mais e no contexto familiar. Em Belém, foi inaugurada uma delegacia especial só para o direito do idoso. A gente verificou que a demanda é uma demanda realmente considerável. 42% dos casos que eram atendidos por essa delegacia referia-se ao idoso, a esse atendimento ao idoso, ou seja, violações a direitos da pessoa idosa. Então, o governo com certeza se sensibilizou e daí desvinculou o atendimento para agora com a implantação da delegacia do idoso, esse atendimento ficar ainda mais especializado, mais focado. Desde o surgimento do Estatuto do Idoso em 2003, os crimes vêm à tona. Maus tratos, abandono, discriminação e apropriação de bens são os mais comuns. No novo espaço, as vítimas serão acolhidas e encaminhadas a centros especializados. A pessoa seja considerada idosa na forma do Estatuto, ou seja, a partir de 60 anos, ela será então considerada como vítima. Nesse sentido, ela está aberta para toda e qualquer pessoa que se sinta com seu direito violado. Agora, as pessoas que tiverem conhecimento de qualquer violação desses direitos, com certeza, não só pode, como deve denunciar. Então, você pode estar comparecendo na delegacia para formalizar essa denúncia, ou você pode estar ligando para o Disque Denúncia, por exemplo, 181, ou o Disque 100, que é disponibilizado pela Secretaria Nacional, e essas denúncias serão dirigidas para a nossa especializada para que nós tenhamos conhecimento e possamos adotar todas as providências nesse sentido. O Instituto Federal do Pará, o IFPA e a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, disponibilizam 995 vagas por meio do Sistema de Seleção Única. A nota do Enem será usada na avaliação. Desde segunda-feira, os estudantes puderam consultar onde estão as vagas oferecidas para o primeiro semestre de 2012. Os interessados deverão acessar o portal do SISU da meia-noite de 7 de janeiro até o dia 12 do mesmo mês para escolher duas opções do curso. Para 2012, as vagas estão distribuídas em 42 universidades federais, 13 instituições estaduais e 39 institutos federais de educação profissional. Mesmo após a publicação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, não há previsão para a divulgação do listão de aprovados da Universidade Federal do Pará. Embora já tenha formalizado o pedido das notas do Exame Nacional de Ensino Médio, segundo as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, até o momento, a UFPA não recebeu as notas brutas e notas padronizadas dos candidatos inscritos no processo seletivo 2012. A Universidade já concluiu a leitura dos cartões da prova realizada no dia 3 de dezembro, no entanto, depende dos dados referentes ao Enem para dar prosseguimento aos processos de correção. Em nota, a UFPA esclarece que tomou todas as medidas possíveis para agilizar o resultado, mas somente poderá estabelecer um cronograma de divulgação após terem em mãos todos os dados. E o processo seletivo de 2012 da UFPA é o maior do Estado. O exame foi aplicado em 25 cidades paraenses e ofereceu 7.606 vagas em 180 cursos de graduação. O número de inscritos foi de 72.143, sendo 239 a candidatos portadores de deficiência. O Sistema Municipal de Saúde de Belém continuará funcionando durante as festas de Ano Novo. A afirmação é da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a Sistema, a Prefeitura conseguiu uma decisão liminar para assegurar que os profissionais de saúde cooperados da AmazonCop, que atuam no município, compareçam aos postos de trabalho. Ainda de acordo com a Sistema, as unidades de saúde atenderam, no fim de semana de Natal, um total de 5.014 pacientes na urgência e emergência dos três hospitais da Rede Municipal de Saúde. O Diário Oficial do Pará publica hoje medidas anunciadas pelo Governo do Estado sobre o descumprimento de acordo estabelecido com o consórcio construtor da usina de Belo Monte, no Rio Xingu. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o consórcio responsável pela construção da usina de Belo Monte teria quebrado um acordo firmado com o Governo do Estado ao comprar em São Paulo 118 caminhões que seriam utilizados para as obras. O acordo é de que as compras de equipamentos e serviços para as obras da construção da usina seriam adquiridas dentro do Pará e não em outros estados. Com a quebra do acordo, o Governo do Estado elevou o ICMS, que sobe de 10% para 17%, além de cobrar impostos no ato de entrada de qualquer material que for comprado fora do Pará. Pelo menos 10 novas regras entrarão em vigor no Brasil a partir do início de 2012. São leis, resoluções ou decretos aprovados neste ano. 2012 terá pelo menos 10 novas leis que mexem com seu bolso. O salário mínimo é uma delas. A presidente Dilma Rousseff assinou antes do Natal decreto que aumenta o salário mínimo de 545 reais para 622. O aumento de 77 reais começa a valer a partir de 1º de janeiro, para pagamento a partir de fevereiro. Outra regra está relacionada a micro e pequenas empresas. Empresas com faturamento anual acima de 120 mil reais vão ter seus impostos reduzidos entre 12% e 26% em relação ao que pagavam anteriormente. Outra novidade é que o pequeno empreendedor poderá constituir empresa sem necessidade de sócio. Uma outra mudança é a certidão negativa de débitos trabalhistas. Um documento que comprovará a inexistência de débitos junto à Justiça do Trabalho, permitindo assim acesso por parte de empresas a empréstimos, programas de incentivo fiscal e participação em licitação pública. Mudanças também nos planos de saúde, que deverão cumprir 69 novos procedimentos, como exames, cirurgias e consultas a partir de 1º de janeiro. Além disso, a Agência Nacional de Saúde decidiu manter por um período a cobertura a demitidos e aposentados a partir de fevereiro. Os planos alertam que as mudanças podem levar a reajustes. O imposto do cigarro terá aumento gradativo nos próximos quatro anos. O preço mínimo do março em 2012 será de R$ 3,00 e em 2015 de R$ 4,50. Todos os veículos emplacados a partir deste ano deverão colocar placas refletivas, que tenham um custo maior. Além disso, motos possuirão placas maiores. Turistas internacionais que retornarem ao Brasil não precisarão entregar declaração de bagagem caso as compras não ultrapassem a cota de US$ 500 para a chegada ao país por avião ou mar e de US$ 300 por via terrestre. Todos os caminhões e ônibus fabricados a partir de 2012 deverão utilizar um agente redutor de enxofre formado na combustão. Há receito de alta nos preços por conta das mudanças. E você acompanha a seguir. Bilhete Único valerá para toda a região metropolitana de Belém. Oswaldo Guilde é homenageado em exposição. E município de Bragança celebra São Benedito. A Companhia de Transportes de Belém anunciou que o sistema de bilhete único nos coletivos será validado em toda a região metropolitana da cidade. Ainda não há prazo certo para que o novo sistema que está pronto e agora passa por ajustes seja implantado, mas deve ser nos primeiros meses de 2012. O novo sistema trará, após a implantação, o reordenamento das linhas que circulam pela região metropolitana de Belém. Com benefício, os custos também vão aumentar e serão refletidos em uma nova tarifa até 5% mais cara, ou seja, R$ 2,10. O impasse para a adoção do novo sistema permanece apenas em Ananindeua. Lá já existe um sistema interno de bilhetagem para as linhas que circulam dentro do município. E o Departamento de Trânsito e Transporte de Ananindeua quer que haja compatibilidade. E ainda falando sobre trânsito, a CETEBEL já fez 84 autuações por descumprimento de ordem de serviço contra ônibus que circulam pela Avenida Almirante Barroso fora das faixas azuis. A determinação vigora desde o último dia 21. As faixas 1 e 2 estão proibidas para ônibus. As infrações são punidas com multa de R$ 85,00 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A multa poderá ser aplicada várias vezes. As empresas também poderão ser autuadas. Por toda a avenida, existem placas que indicam a faixa dos ônibus. Os interestaduais e intermunicipais não estão inclusos, pois em 2012 já há a previsão de que saiam totalmente da avenida e tomem uma rota alternativa. A construção de grandes e inúmeros edifícios é uma característica dos centros urbanos. É o processo chamado de verticalização. Em Belém, a construção de prédios é comum e a capital paraense é considerada hoje uma cidade verticalizada. Veja na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Santos. A paisagem urbana de Belém é marcada pela presença da verticalidade dos edifícios. Mas nem sempre foi assim. A verticalização na cidade tem motivo e até data. A verticalização na cidade de Belém iniciou na década de 1940 e foi aqui na avenida Presidente Vargas que surgiram os primeiros prédios. Na avenida, condições especiais favoreciam a verticalização. A verticalização em Belém começa especialmente a partir da década de 40. Num processo que não foi muito natural, foi um processo forçado a partir do poder público que elaboraram inclusive uma lei especificamente para a Presidente Vargas na época Avenida 15 de agosto para que nenhum edifício fosse construído com menos de 10 andares. Na época da década de 40, a partir da década de 30, a Presidente Vargas era a principal avenida de Belém, a avenida mais moderna, a avenida mais bonita, onde estavam os cinemas, os hotéis, os melhores restaurantes, os clubes. Então a Presidente Vargas era a avenida da modernidade, era uma avenida que representava o que Belém toda deveria ser. Os cartões postais sobre a cidade de Belém mostravam a capital paraense como uma cidade moderna e repleta de edifícios, o que simbolizava a modernidade. Nas décadas de 1950 e 1960, a verticalização começou a ultrapassar o eixo central representado pela avenida Presidente Vargas e dirigiu-se para outros bairros. Esta necessidade de expandir a verticalização decorreu da necessidade da expansão da malha urbana impulsionada pelo crescimento populacional. Especialmente a partir da década de 60, a verticalização ganha uma proporção gigantesca. Já entra a especulação imobiliária, entra o crescimento que Belém passa a partir da década de 60 e na prática também entra uma série de problemas de falta de critérios também, de falta de legislações do poder público que tentam limitar esse processo, que tentam estabelecer critérios mais específicos para a verticalização da cidade, limites para esse processo de verticalização. Mas para alguns estudiosos, a verticalização não é sinônimo de progresso quando não planejada adequadamente. A gente vê um crescimento da verticalização sem um crescimento de uma estrutura urbana, hidráulica, sanitária, viária, que possibilite esse crescimento se tornar mais sustentável. Se não houver uma intervenção nesse momento, a tendência é o caos. Durante todo o ano, o Hemocentro de Santarém realiza diversas campanhas de doação de sangue, mas o final do ano é o período em que as doações caem consideravelmente, comprometendo o estoque de sangue. O número de bolsas de sangue reservadas, consideradas regular para o Hemocentro, é de 500 por mês, porém a quantidade em estoque atualmente está abaixo da metade. O Hemocentro de Santarém convoca a todos que possam fazer a doação. Para ser um doador, é necessário ter entre 16 e 68 anos, bom estado de saúde e pesar acima de 50 quilos. A história e o trabalho de um dos mais renomados artistas de gravura do país estão em exposição. Oswaldo Guilde é homenageado na mostra Poesia Gravada. A exposição, considerada inédita em Belém e com o tema Poesia Gravada, destaca o talento do gravador, desenhista, ilustrador e professor Oswaldo Guilde. A exposição acontece no Museu da Universidade Federal do Pará, por meio de mar de 100 gravuras. Nós escolhemos esse tema porque nós vimos sinergia desse artista com Belém do Pará. Como eu havia dito para você, ele passa a primeira infância aqui, junto com o Emílio Guilde, com o cientista suíço Emílio Guilde. E ele traz nas obras dele muito da Amazônia. Então, nunca antes havia sido feita uma exposição grande, realmente grande, uma individual desse artista em Belém do Pará. Essa é a primeira grande mostra realizada após a morte do artista e, sem dúvida, a maior já feita sobre ele na cidade, considerando o número de peças e a importância das obras que estão expostas. Oswaldo Guilde teve sua primeira mostra individual na capital paraense, ainda em vida, em 1938, na Biblioteca do Arquivo Público. Em meio às gravuras, paisagens que lembram as noites na cidade. Esta outra, um guarda-chuva, nos recorda a típica chuva de Belém. A exposição homenageia os 50 anos da morte de Oswaldo Guilde. Realmente, nós conseguimos, com a abertura no Museu da Universidade Federal do Pará, de uma exposição desse porte, eu acredito que nós conseguimos fechar com chave de ouro essas comemorações do cinquentenário de falecimento. Os visitantes terão a oportunidade de ver 59 gravuras, sendo 35 da Pinacoteca do Estado de São Paulo, assinadas pelo artista entre 1927 e 1960. O documentário é rico em referências sobre Guilde, dadas por outros grandes gravadores brasileiros. Nós temos 104 itens, que envolvem principalmente gravuras, que são as vedetes da exposição, mas também nós temos nanquins, nós temos objetos de família, nós temos livros ilustrados, nós temos painéis e nós temos um vídeo que foi confeccionado especialmente para a exposição, onde nós temos aí o depoimento de grandes nomes da gravura brasileira, falando da importância de Oswaldo Guilde para a gravura brasileira. Então, eu acho que isso é imperdível para quem quer entender um pouquinho mais do artista. E, obviamente, quer dizer, o fato de ela ser gratuita, né? Frases ditas pelo artista são divulgadas durante a exposição, como essa. Toda gravura minha é desenhada muitas vezes, toma apontamentos e só muito depois, às vezes, anos, nasce a gravura. Guilde nasceu no Brasil, mas muito criança foi levado pelos pais à Europa. Anos depois, ainda pequeno, voltou ao país tropical, onde viveria através da Amazônia. E mesmo por preferir uma vida solitária, se dizia feliz e se identificava com o silêncio da alma. Como herdeiro do romantismo alemão, Oswaldo Guilde tinha o amor pelo mistério da noite, por ruas humildes, casas velhas, namorados tristes e também pela tragédia da morte. Em uma sessão especial aqui da exposição, você pode conferir peças que fizeram parte da vida do artista, como martelo, navalha, tesoura, molho de chaves e muitos livros. Com sua arte reconhecida no Brasil e no mundo, Guilde marcou tempos e deixou saudades no dia 15 de fevereiro de 1961, quando foi encontrado morto em seu ateliê no Rio de Janeiro. deixou um legado para as próximas gerações, as mostras de seu talento esculpida pela vida, lapidado pela experiência artística que estará gravado em nossa memória, onde o tempo jamais poderá apagar. O Conselho Técnico-Científico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, aprovou a proposta de abertura do primeiro curso de mestrado a ser instalado no campus universitário de Marabá, vinculado à Universidade Federal do Pará. A pós-graduação será em Dinâmica Territoriais e Sociedade na Amazônia. O edital deve ser divulgado em janeiro de 2012 e a primeira turma tem previsão de iniciar no próximo mês de março. A cidade de Bragança viveu durante todo o mês de dezembro momentos especiais. Ontem foi o ponto alto da festividade de São Benedito com a Marujada, uma manifestação que acontece há mais de dois séculos. Em qualquer lugar da cidade era possível ouvir as batidas fortes do retumbão. Marujas e marujas dançando ao som do ritmo bragantino era a festa do padroeiro da cidade. As comemorações em homenagem ao santo aconteceram durante todo o dia. Às três horas da tarde, marujos e marujas de pés descalços saíram em caminhada pelas ruas, levando nas mãos a imagem de São Benedito. Ao final da longa caminhada, Missa Solene, Bragança, recebeu cerca de 100 mil pessoas que na cadência do ritmo bragantino louvaram São Benedito, o santo que em vida alimentou tantas pessoas famintas e hoje alimenta suas vidas. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho